Bolsonaro chama Lula de ladrão, mas quem roubou o Brasil foi Bolsonaro. O verdadeiro chefe da maior organização criminosa nunca foi Lula, e sim Bolsonaro. O JN de ontem mostrou em 20 minutos que acharam em Bolsonaro em 7 meses tudo o que procuraram em Lula em 5 anos. O tempo está mostrando o sucesso de Lula aumentando e o castelo de cartas de Bolsonaro desmoronando. Sabemos que vai acontecer, e a qualquer momento. Só aguardando. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal vê uma organização criminosa em torno de Jair Bolsonaro. Afirma que o ex-presidente levou para os Estados Unidos presentes de alto valor recebidos em razão do cargo. Bens públicos desviados para o acervo privado dele. E vendidos no exterior com valores convertidos em dinheiro para evitar o sistema bancário formal. Numa operação autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a PF realiza buscas em endereços ligados a suspeitos de executar o desvio. Entre eles, o tenente coronel Mauro Cid, que está preso. O pai dele, que aparece refletido na foto de um dos objetos de luxo postos à venda. E o advogado Frederic Wassef, que recomprou um relógio Rolex para cumprir decisão do TCU de devolvê-lo ao patrimônio público.